O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom e Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Veja agora no Zoom TV Jornal. Obras do Hospital do Câncer não começam este ano. Concessionária de transporte volta à frota total às ruas na segunda-feira. Hoje é dia nacional de prevenção ao acidente de trabalho e tem a agenda cultural para o fim de semana. Sexta-feira, 27 de julho, está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite. Na tarde de hoje, nossa equipe de reportagem presenciou uma briga entre um pedestre e um agente da Esmomo. Um motorista que estava parado em fila dupla teria sido chamado à atenção de forma grosseira pelo agente da secretaria. E um pedestre que não gostou da atitude do mesmo teria partido para cima do agente com socos e pontapés. Um outro agente da Esmomo aparece na imagem imobilizando o agressor. Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informa que o agente de trânsito da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana agredido foi levado para o Hospital Municipal Raul Sertã para passar também por exame de corpo de delito. E após isso, será feito um registro de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil. O município informa ainda que vai buscar imagens das câmeras de segurança a fim de identificar o agressor que fugiu. A municipalidade repudia veementemente qualquer tipo de agressão verbal ou física e lembra que desacatar servidor público no exercício de suas funções é crime de acordo com o artigo 331 do Código Penal. O prefeito de Nova Friburgo embarca amanhã para a Suíça e quem assume o cargo é o vice-prefeito Marcelo Browni. Renato Bravo vai com uma comitiva para visitar Friburgo, a convite da Embaixada da Suíça no Brasil. Viajam com o prefeito a primeira-dama, Cristina Bravo, o presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Cruz, a chefe de cerimonial, Janaína Saad e um tradutor de língua francesa. A visita oficial acontece até o dia 4 de agosto. Após essa data, o prefeito sai de férias por 30 dias e retorna para a prefeitura no dia 3 de setembro. Pois é, e o tão sonhado Hospital do Câncer não tem previsão para continuar as obras. As obras do Hospital do Câncer de Nova Friburgo começaram em abril de 2015, alimentando a esperança de cerca de 500 mil pessoas da região de receber atendimento oncológico anualmente. Com previsão estendida para ser entregue em dezembro de 2016, as obras pararam ainda em junho daquele ano. Já são dois anos assim, obras suspensas e a construção abandonada. A situação piorou quando, em dezembro de 2017, o governo estadual perdeu o prazo de entrega dos documentos necessários para a liberação da verba. A esperança renasceu em fevereiro deste ano, quando o secretário de Saúde do Rio de Janeiro apresentou um novo projeto para o hospital, modificado, enxuto e aproveitando as instalações já construídas. Então a gente fez uma grande adaptação para que isso pudesse fluir de forma mais rápida. Nesse momento que o Estado atravessa uma crise financeira, nós vamos utilizar os recursos que a gente tem, otimizando as instalações. Então a gente fez um projeto muito bom, um projeto que eu acho que é totalmente viável, não só no campo da construção, mas no ponto do custeio. Na ocasião, o deputado estadual Anderson Nogueira se reuniu com o secretário para cobrar o retorno das obras. Em conversa exclusiva com a equipe do Zoom TV Jornal, o parlamentar falou sobre o andamento do projeto. Esse projeto, no entanto, ele precisa passar por um procedimento chamado projeto executivo. Então ficou muito tempo parado na Secretaria de Estado de Saúde, a gente pressionou e finalmente saiu do jurídico e chegou agora a Secretaria de Estado de Obras, que abriu o procedimento oficial e agora aguarda-se para a licitação da empresa que fará o projeto executivo. Esse processo de licitação, assim que ele for publicado, demora de 15 a 30 dias para a escolha da empresa e, posteriormente, essa empresa possivelmente tem de 3 a 4 meses para confeccionar esse projeto executivo. Devido aos prazos legais estabelecidos, as obras só devem ser retomadas em 2019, com previsão de dois anos a partir da data de início. Porém, 2018 é ano de eleição e, consequentemente, troca do governo estadual. Como garantir que o próximo governador, finalmente, transforme a teoria em prática? O novo governo pode interromper esse processo, alegando uma infinidade de questões. Por isso é fundamental, e a gente está querendo promover isso, uma carta compromisso de cada um dos candidatos a governador do Estado, que eles assumam o compromisso de tocar o projeto do Hospital do Câncer da região serrana, caso sejam eleitos. Agora, o que a gente tem que trabalhar paralelamente a isso é para que este governo, que não tem credibilidade, mas que esse governo possa acelerar aquilo que puder para que os processos possam estar bastante avançados quando o novo governador assumir o mandato. Hoje é Dia Nacional de Prevenção ao Acidente de Trabalho. O Ministério Público do Trabalho realizou uma ação sobre o assunto no centro da cidade, e Mayara Gastin esteve no local. Dia 27 de julho é celebrado o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho. O objetivo da data é conscientizar empregadores e funcionários a prevenir e evitar estas possíveis eventualidades. Segundo estimativas, na década de 70, mais de um milhão de acidentes de trabalho ocorriam anualmente, e 40% desses profissionais sofriam lesões. Nessa mesma época, o Banco Mundial ameaçou cortar financiamentos para o Brasil, caso estas ocorrências continuassem acontecendo. Por este motivo, foi criado o Plano Nacional de Valorização do Trabalhador, que tornou obrigatória a segurança nas empresas. Seguindo esta linha de conscientização, o Ministério Público do Trabalho de Nova Friburgo vai alertar pessoas sobre os riscos de acidentes nos locais de trabalho, em uma exposição que contou com uma cerimônia de abertura e teve início nesta sexta-feira. O lema da campanha é o empregador e trabalhador agem, a sociedade brasileira ganha e a vida continua. O Ministério Público do Trabalho entende que a importância é muito grande, porque os índices de acidentes do trabalho no nosso município e na nossa região são alarmantes. E a gente observa que uma atuação só repressiva, ela não é suficiente para evitar que os acidentes ocorram. Por isso, a necessidade de prevenção para conscientizar a todos e evitar, assim, os infortúnios laborais. Há um prejuízo à sociedade, ao sistema de saúde, porque há necessidade de atender essas pessoas acidentadas e a gente já tem um sistema de saúde um tanto congestionado. Há um prejuízo à justiça do trabalho, porque fica sobrecarregada em relação às ações reparatórias. Há um prejuízo também em relação ao próprio empregador, que tem que arcar com o valor das indenizações. Então, todos são prejudicados. Quem quiser conferir a campanha, os cartazes ficarão expostos no shopping da praça por duas semanas, com informações básicas sobre o quanto a imprudência e o não cumprimento das normas de segurança podem ser prejudiciais, causando altos custos ao empregador e ao empregado, podendo custar até mesmo a própria vida. O trabalhador é um ator importantíssimo nessa situação, que ele não deve nunca se submeter a condições inseguras de trabalho. Isso, na verdade, só vem à prevenção, é para evitar que um acidente vire meramente um número estatístico. Os cartazes são bem elucidativos e que trazem isso, o prejuízo, os números absurdos que a gente tem de mortes, de incapacidade. É importantíssima essa participação do Ministério Público do Trabalho, do qual estamos aqui honrados em fazer parte, em apoiar e ser um agente multiplicador. E veja em instantes, o transporte público volta a funcionar normalmente na próxima semana. Veja no próximo bloco. A Raiá de Ofertas no Varejão da Construção A sua melhor opção na hora de construir ou reformar Tinta hidronórtica R$ 29,90 Massa corrida, barriga apenas R$ 19,95 Tijolo de vidro R$ 9,95 a unidade Kit peças, leão metal R$ 49,90 Piso extra a partir de R$ 9,90 um metro quadrado Caixa da água de mil litros por R$ 228,90 Churrasqueira a partir de R$ 499,90 Armário e banheiro com espelheira R$ 149,90 Tanque duplo de 1 metro R$ 98,90 Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região Não perca tempo e venha correndo para o Arraiá do Varejão da Construção Preço bom Final das Supercopas de Futebol Amador de Nova Friburgo Dois times, mas apenas um será campeão É neste domingo no estádio Márcio Branco Estuqui E essa grande festa começa logo cedo Com recriação e futebol infantil E às 14 horas a grande final Galera do Corujão, chama a massa de olaria aí Para nos prestigiar aí nessa grande final aí Quero convocar todos vocês para prestigiar a nossa final aqui Torcer para o Estrela Supercopas de Futebol Amador de Nova Friburgo Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação Baixe grátis o aplicativo TV Zoom Seu celular ou no seu tablet E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo Aplicativo TV Zoom É Nova Friburgo na palma da sua mão Ofertas de inverno Casa Friburgo Arroz Cepé Bianco 5kg R$ 11,99 Leite em pomolico 280g tradicional R$ 10,50 Azeite Oliveiras do Conde Extra Virgem 500ml R$ 8,99 Macarrão Nissin Lama e Miojo 85g R$ 1,29 Parinha de mandioca granfino 1kg Torrada R$ 4,99 Bubá granfino 1kg R$ 1,99 Bebida láctea Casa Friburgo Morango 1 litro R$ 4,39 Casa Friburgo 100% Friburguense Por mais sorrisos Por mais sabor Por mais amor Por mais momentos É para fazer seus dias ainda melhores Que a Energiza trabalha Por isso, investe sempre na melhoria da qualidade do serviço e do atendimento É mais qualidade no fornecimento de luz Mais extensão da rede para atender novas regiões Mais do que levar energia para Nova Friburgo é fazer parte dos seus dias Energiza presente Energia da gente Música 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 A Conceicionária de Transporte Público de Nova Friburgo volta a ter a frota integral nas ruas na próxima segunda-feira e também coloca painéis eletrônicos na Estação Livre. Há três dias, os painéis informativos fazem parte do cenário que compõe a Estação Livre, antiga rodoviária urbana de Nova Friburgo. Segundo informações da direção da FAOL, os quadros foram instalados há três anos pela antiga gestão da empresa, mas funcionaram por pouco tempo. Agora, após o investimento de R$ 10 mil, eles foram recuperados, a fim de oferecer informação ao usuário, mas parece que quem passa pela antiga rodoviária não percebe muito a novidade. A senhora chegou a observar que tem um painel ali informando os horários e tal? Não, agora que eu vi ali, agora. Tapado ali, como é que ia ver? Olha, eu ainda não tive a oportunidade de observar bem, não, mas não tenho muito a dizer. Não, porque a gente passa despercebido, nem liga, entendeu? Não, não, até hoje não. Nunca observei, nunca fui, nunca chamou atenção, realmente, nunca chamou atenção, nunca, nunca. Se a maioria não observou, essa senhora segue à risca as informações do painel. Entretanto, ela afirma que falta pontualidade dos coletivos. Não vem aos ônibus, né? Esse que é o problema. Tem o horário, tá tudo ali, mas não tem ônibus, né? Por exemplo, agora, as crianças do colégio tá de férias, aí o Jacina passa 20 para as 4, que era pra ter passado aqui, não passou. Só vai ter outros 5 e 17. A instalação e reparos do novo sistema demoraram cerca de 30 dias. Ainda segundo informações da atual gestão, em 60 dias, a empresa pretende ter os dados dos horários e destinos em tempo real, através do GPS. Mas o programa ainda está sob teste. E já que o assunto é transporte público, com a volta às aulas na segunda-feira, as frotas também vão retornar em um horário regular. A partir de segunda-feira, a empresa volta a colocar em operação os 10 ônibus de reforço escolar. Passa a valer aquela tabela de horários dos dias úteis comuns, sem ser essa frota que foi reduzida aí no período de férias escolares. Vamos ver a previsão do tempo para o fim de semana em Nova Friburgo. Sábado de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A mínima vai ser de 10 e a máxima de 22 graus. Para o domingo, a previsão é a mesma. As temperaturas sobem um pouco. Mínima de 10 e máxima de 25 graus. E não saia daí. A gente volta com as dicas da Agenda Cultural no próximo bloco. O meu sonho é fazer uma graduação à distância de qualidade para conseguir um emprego melhor. E eu sei que quanto melhor a qualidade do ensino, melhor a minha qualidade de vida. Mas eu não vou fazer dívida para pagar os meus estudos, não. E nem vou abrir mão de um ótimo ensino à distância. Dá para crescer na carreira estudando de qualquer lugar. Sem dúvida. Já parou para pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando troco? Com o cartão Nova Friburgo, você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus e chega mais rápido ao seu destino. Sem contar que com uma única passagem você pode fazer integração. O sistema de recarga facilitada traz várias opções para você reabastecer seu cartão. São diversos locais. Na internet e até mesmo nos ônibus. Cartão Nova Friburgo. Mais tempo para você viver o melhor da vida. Ofertas de inverno Casa Friburgo. Arroz ouro branco 5 kg, tradicional R$ 9,90. Olho de soja liso a 900 ml, R$ 3,25. Feijão fereira preto, R$ 1,3,79. Açúcar refinado Guarani 1 kg, R$ 1,99. Café 3 Corações Extra Forte 500 gramas, R$ 9,99. Papel higiênico Carinho Gold com 12 rolos, folhas dupla, R$ 9,99. Amaciante de roupas Urca 2 litros, R$ 4,59. Casa Friburgo 100% Friburguense. Final das Supercopas de Futebol Amador de Nova Friburgo. Dois times, mas apenas um será campeão. É neste domingo no estádio Márcio Branco. Estuqui. E essa grande festa começa logo cedo, com recriação e futebol infantil. E às 14 horas, a grande final. Galera do Curujão, chama a massa de olaria aí, para nos prestigiar aí nessa grande final aí. Quero convocar todos vocês para prestigiar a nossa final aqui. Torcer para o Estrela. Supercopas de Futebol Amador de Nova Friburgo. Primeiro Salão de Vinhos de Nova Friburgo, no primeiro piso do Friburgo Shopping. De 27 a 29 de julho, entrada franca. Aprecie o salão recheado dos melhores vinhos. Primeiro Salão de Vinhos de Nova Friburgo. Fim de semana chegando. Vamos às dicas da Agenda Cultural. A tradicional Copa SAF chega à final em uma disputa acirrada entre o Corujão de Olaria e o Estrela do Mar de São Pedro da Serra. Marcelo Estamato tem as informações. Boa noite para você que nos acompanha pelo Zoom TV Jornal. A grande final da Supercopa SAF acontece neste domingo. Corujão e Estrela do Mar estão disputando esse grande campeonato. E nós estamos aqui para fazer o convite a você e explicar um pouquinho sobre esse evento. Eu começo falando com o Jailson aqui ao meu lado. Jailson, muito obrigada pela participação de ambos aqui com a gente. Conta um pouquinho sobre a Supercopa SAF. A Copa SAF foi um campeonato que já está na sexta edição. Foi fundado lá em 2013. O formato dela foi em 2013. Com o objetivo único e exclusivo de resgatar o esporte amador. Então, a Copa SAF foi um campeonato que reúne vários clubes de vários locais da cidade, de vários bairros, de vários distritos. Percorre vários campos durante esses dois meses de competição. Fomos a vários bairros e distritos. E vem sendo muito, até pela organização como é feita, pela responsabilidade, pela seriedade. E tem uma credibilidade muito grande. E com isso, a Copa SAF vem sendo vista como o principal campeonato de futebol amador aqui do município. Muito legal, né? Agora, falando um pouquinho com o Davidson. Davidson, conta um pouquinho sobre o jogo de domingo, sobre todo o evento organizado que acontece neste domingo. É, a final da Copa SAF, aliás, toda a Copa SAF foi toda preparada com muito carinho. Em especial, agora, a grande final, que será disputada entre Estílula do Mar e São Pedro da Serra, e o Corujão de Olaria. O evento, ele começa a partir das 8 horas da manhã, com o futebol sub-10, das crianças, né? A partir das 10 horas, estarão abertas a parte de recriação infantil, com camelástica, tobogã, pipoca, algodão doce para a criançada, né? E às 14 horas, teremos a grande final, né? Entre essas duas equipes tradicionais de Friburgo, né? O Estrela do Mar, buscando aí, pela primeira vez, o seu título, né? E o Corujão, como já é bicampeão, tentando, cada vez mais aguerrido, o seu tricampeonato. E, sem contar que, após a partida também, terá um grandioso forró. Que legal! Reforça pra gente o local do evento. A grande final será agora no Estuqui, né? Aqui em Nova Friburgo, a partir das 14 horas, no Estádio Márcio Branco. Perfeito! Agora, pra finalizar, Jailson, todo mundo convidado, convite está estendido. Isso mesmo! Convidamos a todos, a todo o pessoal daqui de Friburgo e dos arredores, vai ser um belo domingo, compareça, todos vão ficar satisfeitos, que estamos preparando com muito carinho, com muito gosto, uma bela decisão, um belo domingo. Tá certo, gente, muito obrigada pela participação aqui com a equipe do Zoom TV Jornal. Então é isso, gente, o evento acontece neste domingo. Vale a pena conferir e prestigiar. Luciana, voltamos aos estúdios. Para os amantes do vinho, acontece um evento especial na cidade. Olá, Luciana. Começou hoje, aqui em Nova Friburgo, o Salão de Vinhos. E quem vai passar mais informações pra gente é a Ana Paula Lengruber, que é a organizadora do evento. Ana Paula, primeiramente, muito obrigada pela participação. Explica pra gente como vai ser esse evento, como vai funcionar. Então, a gente tem como característica na cidade, né, devido ao frio e à temporada de inverno, as pessoas aguçarem seus paladares com um bom vinho. E aí a gente resolveu juntar útil ao agradável e fizemos o primeiro salão de vinhos com comerciantes aqui da cidade, né, que vão estar expondo e vendendo todos os tipos de vinho. Então, vai ter vinho branco, rosê, tinto, seco, suave, espumante. Vão ter peças pra decoração também de lojas da cidade. A entrada é franca e começou hoje, né, sexta-feira, das 14h às 22h, sexta, sábado e domingo, no primeiro piso do Friburgo Shopping. Ótimo. Então, Ana Paula, aproveita e reforça o convite pro pessoal que tá em casa não perder essa oportunidade. Então, gente, vocês que gostam de um bom vinho, num preço bom, um bom vinho mais rebuscado, de tarja de todos os tipos, de todos os países, você vai encontrar aqui no nosso salão. É entrada franca e vai ter também, é importante ressaltar, ah, eu gostaria de aprender a degustar vinho. A gente, todos os dias, vai ter uma degustação orientada, falando dos... vão ter cinco tipos de vinhos, sexta, sábado e domingo às 18h. Então, é isso. Vai ter venda, vai ter degustação, vai ter workshop, salão de vinhos aí pra aquecer o final de semana de todo mundo. Todo mundo tá convidado. Tá ótimo, Ana Paula. Muito obrigada pelas suas informações. Então, fica aí a dica pro seu final de semana, né, pra você que curte aquele bom fim, bom vinho, né, nesse friozinho aqui de Nova Friburgo. Luciana, eu volto com você. E no programa Clube da Cozinha desta semana, o chefe Salvador Neto recebe o chefe de comida japonesa, Eigi Ok. Ele prepara um sushi moderno, muito prático e fácil para fazer em casa. O Clube da Cozinha vai ao ar todo sábado, às 10 da noite, com reprises durante a nossa programação. O Zoom TV Jornal de hoje fica por aqui. Outras informações nas nossas redes sociais e também no aplicativo TV Zoom. Uma boa noite e nos vemos no resumo da semana. Música As reportagens desta e de outras edições do Zoom TV Jornal, você assiste no aplicativo TV Zoom. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom e Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. Final das Supercopas da Fim de Futebol Amador de Nova Friburgo. Dois times, mas apenas um será campeão. É neste domingo no estádio Márcio Branco. Isto que... E essa grande festa começa logo cedo, com recriação e futebol infantil. E às 14 horas, a grande final. Galera do Corujão, chama a massa de olaria aí para nos prestigiar aí nessa grande final aí. Quero convocar todos vocês para prestigiar a nossa final aqui, torcer para o Estrela. Supercopas da Fim de Futebol Amador de Nova Friburgo.